E olha que maravilha! Shopping ao Brás, Shopping ao Brás, sempre há muita novidade. E as novidades que vocês estavam me pedindo, Kaká, grava relógio, grava óculos, aqueles óculos mais irreverentes, você que procurava óculos da melhor qualidade, com estilo e com glamour, é aqui, loja 636 e 635. Olha isso! Eu vou deixar o cartãozinho aqui, mas os contatos estão na barra do vídeo e a gente envia para todo o Brasil. Tudo bom, Gemana? Tudo bem! Tudo jóia! Ó, gente, quando vocês passarem nessa loja, ela está sempre aqui. Gemana, a gente envia a partir de quanto? 10 peças. 10 peças? Nós trabalhamos com atacado, nós trabalhamos com varejo e o nosso atacado tem pacote fechado com 24 peças? Temos. Gente, olha, quanto mais você levar, eu tenho um óculos que vai sair aqui a partir de quanto? 10 reais? Sim. Óculos que saem a partir de 10 reais? 10 reais. Aqueles óculos glamurosos? Menina! Então fica comigo até o final que eu vou mostrar para vocês o que tem de muita novidade. Ó, Gemana, deixa eu te falar, eu já achei lindo. Eu estou lançando um curso online ensinando as pessoas a ganhar dinheiro, a faturar, a empreender. E tem muita gente que não sabe nem por onde começar. Eu já imagino uma pessoa com um relógio desse. Ó, e ele vem com a pulseira, Gemana? Isso, acompanha a pulseira, a caixinha vai bonitinha. Vai na caixa? Vai na caixinha. Olha que lindo cada relógio desse. Gemana, e sai a partir de quanto? Atacado a gente tem a partir de 20 reais. Atacado a partir de 20 reais? Isso, o kit. A partir, tá, gente? Olha só, um relógio desse você pagando 20 reais, você pode vender aí por 60 reais tranquilo. Tranquilo. Né? 59,90, ganhando mais que 100%. Gente, eu já estou encantado com esses relógios aqui. Fica comigo que eu vou mostrar os óculos, tá? Olha esse, gente. Olha que lindo esse relógio. E esse, e cada relógio acompanha a pulseira. Isso. Acompanha a caixa. Olha que lindo. Ó, é o mais caro que nós temos. Quanto que é? Mais caro a gente tem prova d'água. Prova d'água? É, prova d'água. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha, a partir de 20 reais você pode adquirir aí sua independência. Olha esse que lindo. Esse daqui lindo. Esse daqui. Comece a fazer o seu mostruário e comece já a vender e ganhar dinheiro. Sim. Vindo aqui no Shopping Albras, marca aí no seu bloquinho, loja 636, 635 e 636, pra você ficar por dentro de tudo. Ó, e aqui você pode vender até aquele kit, né? Olha isso. Aqui você pode variar, né? Pode variar também? Pode. Que maravilha. Entrega ônibus de excursão. Sim. Correio também? Também. Correio também? Também. Que maravilha. Que loja completa. Eu gosto. É assim, ó. Então você quer na sua loja? Um desse aqui, por exemplo, Jaimana, sai quanto? Um desse sai 25 no varejo e no atacado 20. 20 reais um relógio? Gente, olha que relógios lindos por 20 reais se for no atacado, tá? No varejo 25. E qual que são os provas d'água? Esses aqui, ó. Esses daqui? Isso. Olha. Ah, eu já vou querer um pra mim. Olha isso, que lindo cada... Olha esse, que lindo. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. É nessa loja que eu compro meus óculos glamurosos. Quando vocês me veem com aqueles óculos fazendo meus ístores, é tudo aqui dessa loja linda. Da 636 aqui do Shopping Albras. Olha que relógio lindo. Esses daqui são provas d'água. E um desse custa quanto? Esse aí tá saindo a 50 reais. 50 reais só. Isso aqui você pode vender por 120 a 150 reais, tranquilo. Tranquilo. Gente, ó. Olha esses outros aqui que lindo. Pra quem gosta de relógio grande, esse aqui é aquele... O Smart. O Smart? Isso, o Smart White. O Smart White. Olha que chique. Quanto que tá um desse? Esse tá 70. 70 reais apenas. Já um preço de atacado? Atacado, 45. Ah, eu sabia. Atacado, 45. Que eu sei que meus clientes compram tudo no atacado. Esse é mais em conta também, tá? Esse é mais em conta? Esse varejo 55, atacado, 35. Esse é um relógio? É. É que a pulseira dele é de encaixar. Ah, que maravilha. Esse tem a pulseira, várias pulseiras. Você pode escolher a cor. Ah, pode escolher a cor da pulseira. Que maravilha. Gente, que loja maravilhosa. Olha, eu sempre passava aqui, já comprava meus óculos, mas eu não sabia que tinha tanta novidade nessa loja, não. Juro. Olha só. Óculosinho aqui, olha, 2x10. Isso, esse modelinho 2x10. 2x10. Você, às vezes, você vai numa ótica, você vai fazer o seu exame de vista e você paga uma fortuna numa armação, né? É. 200 reais, 300 reais. Aqui nós temos umas armações a partir de quanto? 30 reais. 30 reais? Que maravilha. No varejo, tá? Atacado, 18. Atacado ainda vai sair 18 reais? 18 reais. Que maravilha. Olha, eu falo sempre que é uma loja completa. Você quer ganhar dinheiro, você quer faturar, então corre pra cá. Porque aqui, realmente, você vai se dar bem. Ah, isso aqui é uma delícia, gente. Eu tenho... Atacado, 13 reais. Isso, 13 reais. Gente, eu vou falar um segredo pra vocês. Sabe quanto que eu paguei num desse? 45 reais. 45 reais. Aqui, se você levar no atacado, você vai pagar só 13 reais a partir de 6 peças. E no varejo, 15 reais. Mas, olha, eu caí no conto de fada, eu paguei 45 reais. Agora eu vou entrar na loja, porque a loja é linda, a loja é repleta de novidade. Ali já tem um paredão de relógio que eu já mostrei pra vocês. Olha que maravilha. Um paredão de relógio. Óculos. Vamos lá. Eu vou começar de baixo pra cima, porque é um paredão enorme de óculos que eu tô encantado, encantado, encantado. Óculos estilo blogueira. Lindos. Olha isso, gente. Olha cada um mais lindo que outro. Olha, se você vier no varejo um desse, que é novidade. Isso, é lançamento. Esse é lançamento, você vai pagar 40 reais no varejo. Se for a partir de 6 peças, 35 reais a unidade. E se você levar 20 peças, vai pagar só 30 reais no óculos desse chique. Só 30 reais o lançamento. Olha, você sabe que eu vi, ontem veio um pessoal de Goiânia pra gravar comigo, e ele pagou num óculos desse aqui, 75 reais no atacado. Aqui tá 30 reais. Olha isso. Nós temos Ray-Ban, né? Esses aqui. Temos aquele colorido, que é lindo. Olha isso, gente. Ó. Gente, quando vocês me veem com aqueles óculos chiques, eles são todos dessa loja, tá? Ó. Olha esse outro que lindo. Cada um mais lindo que outro. Olha só. Varejo 35, atacado se for 6 peças, 25. E se for 20 peças, vai sair por 24 reais esses coloridos aqui. Lindos, lindo, lindo. Vamos pra cá. Esses daqui também. Gente, olha que óculos glamuroso. Olha que óculos lindo. Ó. Eu tenho um desse, né? Né, Germânia? Eu acho ele chique demais. Lançamento. 35 reais se for no varejo. Ah, Cacá, eu só queria comprar um ou dois. Corre pra cá. Você vai pagar só 35 reais. Se for numa loja, você vai pagar uns 100 reais, 80 reais por aí. Então, se for 20 peças, você vai pagar só 24 reais. Vamos pra cima, Léo. Olha esse que lindo. Eu amo óculos assim, gente. Ó. Estiloso. Olha. Glamuroso. Por apenas 20 reais no varejo. Ó, gente. No atacado, esse vai sair por 15 reais se for 6 peças. E se for 20 peças, 14 reais. 14 reais. Meu Deus, essa loja é muito barata. É aquele bordão que eu falo. Meu bordão é assim. É tão barato que é pra cair no chão. E aqui eu vou cair no chão. De tão barato. Olha isso. Se você levar a partir de 20 peças, vai sair 14 reais, gente. Com 280 reais, você vai faturar mais de 500 reais. Por quê? Se você levar um óculos desse, glamuroso, estiloso, por 14 reais, levando 20 peças, claro. Você pode vender um óculos desse por 30 reais a 35 reais. Você tá ganhando mais que um, né? Tá ganhando mais que 100%. Então, você vai dobrar o seu faturamento nessa loja linda que fica aqui no Shopping Obrás. Marca aí no seu bloquinho. A loja é 636. 636. Marca no seu bloquinho. Loja 636 e 635. Léo, mostra os de cima porque eu tô vendo óculos de 10 reais. Se for no atacado, 20 peças. 20 peças. É isso? Gente, eu tô explicando bem pra vocês. Por quê? Porque quando vocês chegarem aqui ou se vocês entrarem em contato nesse telefone, você vai falar, olha, o Cacá mostrou óculos de 10 reais lindo, mas se for no atacado, a partir de 20 peças. Exatamente. Mas as minhas clientes sempre pedem 40, 50, 60 peças, tá? Vamos lá. Ó, esses daqui, Léo, varejo 15 reais, atacado 6 peças. Se for a partir de 6 peças, 12 reais. Olha cada óculos mais lindo que outro. Esse lado aqui, se for no varejo, olha cada óculos lindo. Se for no varejo, você vai pagar 30 reais. E se for no atacado, a partir de 6 peças, 20 reais. E se for a partir de 20 peças, só 18 reais. Gente, eu já amei esse daqui. Olha que óculos lindo, olha que óculos chique. Olha cada um mais lindo que outro, por apenas. Eu vou falar 18 reais, porque eu sei que vocês vão pagar acima de 20 peças. Isso é maravilhoso, tá? Vamos lá. Eu falei sobre armação. Quer subir aqui, Léo? Se quiser que tu puxe mais pra cá. Eu falei sobre armação. Eu falo sempre que você paga numa armação aí, mais de 70, 80, 90 reais numa armação. E você pode vir aqui nessa loja linda, pode fazer os seus pedidos, se você também tiver vendendo. Você pode adquirir essas armações lindas, pagando quanto, Germânia? É, 30 reais no varejo e 18 no atacado. A partir de 20 peças? Isso. Se for no atacado. No atacado. Olha que maravilha. Gente, eu mesmo, eu falo que as minhas armações são todas daqui também. Ao invés de eu pagar na ótica 200, 150 reais, a gente paga numa ótica, não é? É. Aqui você vai pagar? Apenas 30 reais. 30 reais. E se for no atacado? 18 reais. 18 reais. Germânia, pode misturar as peças? Pode, pode. Por exemplo, pra fazer um atacado de 20 peças? Sim, se você quiser relógio com óculos também. Ai, que maravilha. Pode colocar junto, você fazer um kit, né? Olha que maravilha, que notícia bacana ela me deu. Ela falou que você pode misturar as peças, sendo a partir de 20 peças a gente faz um atacado, não é isso? Então vai sair precinho de atacado. Maravilha. Gente, olha, a loja é completa, a loja é linda, olha esses relógios que lindos, olha esses relógios que lindos. Esses são de quanto, Germânia? Esses são 20 no varejo e 15 no atacado. Menina, como é barato. Muito barato. Muito barato, muito barato. Eu tô num paraíso, eu tô num paraíso aqui com esses relógios, com esses óculos, lindos, 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 com o melhor preço do Braz. Aqui, na verdade, é um distribuidor, é um atacadista, o melhor atacadista de óculos, de relógios, armações. Entre em contato nesse telefone. A gente envia a partir de 20 peças, né? Pode ser peças variadas. Os óculos mais bem selecionados, os óculos mais bem atualizados, são aqueles óculos da moda de verdade, pra vocês adquirirem essas peças. Nossa, adorei, viu, Germânia? O preço tá, sim, imbatível. O preço tá o melhor preço do Braz. Germânia, que bom. Eu fiquei muito feliz de gravar nessa loja, viu? Muito feliz mesmo. E eu quero que o faturalmente dobre. Eu quero que você tenha trabalho. Ah, sim. Gente, Germânia, obrigada. Algum recadinho pros clientes? Estamos aguardando vocês. Abrimos das 2 da manhã até as 4 da tarde. Qualquer dúvida, chame pelo WhatsApp. Eita, que maravilha. Das 2 da manhã, sério. Gente, das 2 da manhã até as 4 da tarde. Olha que maravilha. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Estamos esperando aí um decreto do governo estadual de São Paulo. Independente de qualquer coisa, todas as lojas que eu gravo, se acontecer qualquer coisa de fechamento ou de lockdown na cidade, nós estamos trabalhando online a todo vapor. Exatamente. Não é isso? Estamos enviando pra você, pra qualquer lugar do Brasil. Então não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar e acionar o sininho pra receber as notificações do YouTube, principalmente aqui dessa loja linda, loja 636 aqui do Shopping ao Brás. Loja de óculos, relógios, carteira lindo, lindo, lindo. Corre pra cá. Beijos e próximo vídeo. Tchau, tchau.